Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje vou falar pra vocês quatro motivos para ler os livros do grande escritor inglês Charles Dickens. Charles Dickens é um dos grandes nomes da literatura mundial e é um daqueles autores obrigatórios, sabe? Ele na sua época já era um fenômeno literário e hoje em dia continua sendo. O Dickens publicou uma grande quantidade de textos, mas ficou famoso mesmo pelos seus romances e contos. Eu separei aqui então quatro motivos para você começar a ler os livros do Charles Dickens o quanto antes, né? Sem desculpas. O primeiro motivo é que os livros do Charles Dickens são muito acessíveis, sabe? Eu acho que é a melhor opção para quem está começando a ler livros clássicos. O foco desse autor foi desde o início escrever mais para o povo do que para a elite. Então, consequentemente, os textos deles são mais acessíveis e simples de ler. Esse autor foi, inclusive, em pleno século XIX, um verdadeiro best-seller, tá? Ele foi talvez o primeiro desse gênero. Quase tudo que o Dickens publicava vendia e esgotava muito rápido. Ele era meio que uma espécie de celebridade no cenário cultural britânico. Mas o fato dele ser mais acessível não quer dizer que os livros dele eram rasos ou sem qualidade. Muito pelo contrário, eram extremamente complexas e representaram muito bem o que foi a Inglaterra durante a chamada Era Vitoriana. O segundo motivo para ler Charles Dickens é um dos mais óbvios, né? Ele escreveu não somente um, mas vários clássicos da literatura mundial. Mesmo que você não tenha lido absolutamente nada desse autor, dificilmente uma pessoa que goste de livros não ouviu falar de ao menos um livro dele. O livro David Copperfield é, sem dúvida, um dos livros mais famosos desse autor. Mas ele também escreveu Oliver Twist, Um Conto de Duas Cidades, Grandes Esperanças e por aí vai. É engraçado que o Dickens é tão influente que muitas vezes você nem lê o livro, mas já tem uma ideia da história, sabe? Tudo por conta de diversas adaptações para o cinema, televisão, teatro. Acho que o melhor exemplo nesse sentido é o livro Conto de Natal, que traz aquela ideia da importância de ser uma pessoa mais caridosa nessa época do ano. É muito provável que você já tenha visto alguma adaptação desse livro aqui. Se eu não me engano, a mais famosa atualmente é aquele filme chamado Os Fantasmas de Scrooge, que é estrelado pelo Jim Carrey. O terceiro motivo para ler Dickens é que, em praticamente todas as suas obras, ele realiza uma profunda crítica social, o que, de certa maneira, pode mudar a nossa visão de mundo. O Dickens criticava, basicamente, as consequências negativas que a Revolução Industrial causou na vida das pessoas mais pobres da sociedade inglesa. É importante saber que nesse período a Inglaterra transitou de uma produção artesanal para uma produção por máquinas. E isso, obviamente, afetou muito o cotidiano. As condições de vida dos trabalhadores eram horríveis, e as instituições estavam extremamente precárias. Havia poucas condições de higiene, trabalho infantil, muita insegurança, ausência de educação para os mais pobres e inúmeros problemas. Todos esses elementos são transmitidos nos livros do Charles Dickens. Havia nesse autor uma grande preocupação em relação à pobreza e à miséria, fazendo com que os seus livros fossem uma verdadeira lição de realidade. O quarto motivo é que o Dickens trabalha muito bem o humor nos seus livros. Não é porque ele sempre trata dos marginalizados na sociedade que apenas situações tristes vão ser o destaque. O próprio Encontro de Natal é um livro muito interessante e divertido, sabe? As excentricidades do protagonista, o Sr. Scrooge, fazem com que aquele personagem não seja simplesmente uma figura extremamente mal-humorada, mas que também seja uma figura muito caricata. Outro livro dele muito famoso pelo humor é As Aventuras do Sr. Pickwick. Nesse livro, Charles Dickens cria personagens extremamente estereotipados para satirizar justamente as pessoas cultas da sociedade inglesa. Bom, esses são os quatro motivos para você ler os livros do Charles Dickens. E eu quero aproveitar esse vídeo para te indicar um artigo publicado lá no meu blog que se chama Sete Livros Fundamentais de Charles Dickens. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser, dá uma passada lá para conferir. E se tiver interesse, se inscreve na newsletter, que aí você recebe as novidades do blog. E é aquilo, né? Se gostou desse vídeo, dá uma curtida que ajuda o canal, se inscreve aqui embaixo e faz também um comentário falando o que você achou desse vídeo. E se você quiser ajudar na manutenção tanto do blog quanto do canal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links de várias lojas virtuais que redirecionam para diversos livros do Charles Dickens. Aí, se você comprar através desses links, não tem nenhuma crescima, o preço é o preço real, né? Se você comprar através desses links, o canal recebe uma pequena comissão. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus